Bem, meus amigos da rede social e grupos de WhatsApp, estamos aqui no ramal da usina, né? Então aqui está acontecendo o asfalto a Rio Branco, ou o engano a Rio Branco. Olha só, é uma vergonha, rapaz. Daqui uns dias vão sair daqui. Isso é dinheiro público. É meu, seu, é nosso. Então assim, se uma máquina passa aqui e já faz isso, daqui uns dias vão embora. Depois da política, no outro dia. Aí o povo vai ficar lesado e enganado. Olha aí, não é putaria minha não, olha aí, olha aí, olha. Então é isso, pessoal. Abra o olho na hora de votar. Ou vocês querem ser enganado mais uma vez. Diretamente aqui do ramal da usina. É uma vergonha, sinceramente é uma vergonha.